Eu nem sei quantas vezes já perdi, Deus me mostra Sei, nós estamos sozinhos em esperar, Deus me escuta Será que existe alguém à espera de outro alguém como eu? Tudo que eu quero é um amor pra eu viver Que seja mais que uma paixão Tudo que eu quero é me entregar pra esse amor Completar meu coração Em todos os meus sonhos e orações Sempre busco Por um abraço forte a me envolver Para sempre Será que existe alguém à espera de outro alguém como eu? Tudo que eu quero é um amor pra eu viver Que seja mais que uma paixão Tudo que eu quero é me entregar pra esse amor Completar meu coração Tudo pode suportar Só esperar o amor Nunca, nunca falhará Pra sempre o amor Tudo que eu quero é um amor pra eu viver Que seja mais que uma paixão Tudo que eu quero é me entregar pra esse amor Completar meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Tchau, tchau